Eu não vou embora, eu não vou embora Bom dia, meus amores, que o seu dia... Que o seu dia possa ser lindo, maravilhoso, cheio de viraça Que a gente possa ser mais evoluído, né? Que você consiga atingir suas metas e... Sabe, gente? Nunca desista, nunca Para as pessoas que estão aí aproveitando o carnaval da vida Curta bastante, divirta-se, se jogue Porque a vida passa assim, rápido Eu só não estou na folia Porque, gente, eu fiz um propósito de... Eu tenho essas coisas, né? Até quarta-feira de cinzas eu fico bem tranquila, quietinha E eu vou concluir esse propósito Porque eu tenho foco Oi, meus amores, gente... Acabei de chegar... Ai, estou morta Fui treinar, acabei de chegar Tomei um banho, já me arrumei Daqui a pouco eu vou sair para jantar Seja leve, grato e seja sempre você Sempre, sempre Prometo, gente Jamais vou tentar ser alguém que eu não sou Nem faz parte da minha personalidade Então, eu vejo muito isso aqui Muitas coisas de relacionamento, né? Vocês me perguntam muito sobre isso Eu não sei porquê Não sei se vocês me acham muito experiente Mas eu não sou, não, viu, gente? É... Eu concordo com isso Eu acho que você sempre tem que estar Tem que dar o melhor de si Sempre, sabe, gente? Sempre Independente se você esteja com alguém ou não Se você terminou um relacionamento ou não Eu acho que você sempre tem que... Não sei se for a melhor versão Ai, estou fazendo sombra Se for a melhor versão, entendeu? Olha, o conselho que eu dou, assim, para muita gente Que... Então, assim, esteja triste Por conta de coisas de relacionamento, sabe? É... Eu acho que o importante Independente de relacionamento, amoroso Você Você Tem que estar bem com você mesmo Porque você estando bem com você Você estando feliz com você O ser humano, ele não foi feito para viver só, né? Ele fica deprimido Ele fica triste Então, se você estiver bem É... Praticar o autoconhecimento Se conhecer Você vai estar feliz Com qualquer pessoa Em qualquer lugar Eu acredito muito nisso Bom, amor Meus dinários dinários estão com saudade de mim Porque, assim... É... Eu... Eu entro muito nos meus grupos Converso muito com... Com os meus... Meus... Meus dinários dinários Mas, Igo Logo e logo eu vou voltar Vou interagir mais com vocês É porque... É... Depois que... Eu vim para São Paulo, assim, sabe? Viajo para lá, viajo para cá Eu não parei ainda E... Estou em transição Muitos acontecimentos Vocês sabem disso Vocês sabem Vocês sabem Vocês me entendem Porque... Vocês me conhecem Vocês sabem Quando algo está acontecendo E... Logo logo eu volto A interagir mais no grupo Deixa só Voltar um pouquinho A respirar, tá bom? Ó, mas eu amo muito Meus dinários Demais Eu amo Essa música Esse ano não Esse ano não, gente Mas é Para o meu bem, sabe? Para o meu bem, sabe? Vocês vão entender Eu vou falar para vocês Lá na frente Agora não Deixa eu passar quarta-feira Tá? Se passar quarta-feira Depois de quarta-feira Eu... Me aguardo Estarei liberada Todo ano, né? Lá, né? Mas esse ano Vocês estavam me esperando, né? Próximo ano Estarei Prometo Olha É... É... Eu acho que quando você se encontra Você... É... Tem um encontro com você mesmo Quando você olha para você e fala assim Caramba Eu me encontrei Sabe? E quando você aprende A falar não Também Para algumas coisas Algumas oportunidades Na sua vida Tipo assim Gente Caramba Ela falou não Não Mas Isso poderia ser Tão extraordinário Para a vida dela Mas não seria Extraordinário Para a minha nascença Então O autoconhecimento É muito importante Amor próprio Anda junto Com o autoconhecimento Tá? Eu amo essa música Então Bom Não vou deixar Gente Meu amor Mulher De Deus Aprenda Uma coisa Na sua vida Você sempre vai ter que dizer não Para alguém Isso Vai depender De como você vai dizer o não É... Uma vez Eu conheci Eu conheci a Ana Carolina Cantora E... E eu fui Ela fez o arreão Não Na casa dela E daí eu fui Né? Ela convidou E a gente conversando Ela falou o seguinte Eu costumo dizer não Sorrindo Porque machuca menos Aprenda a dizer não É a melhor coisa Que você vai fazer Na sua vida Meu amor Quando você tem uma farmácia De manipulação Que você confia E aí a sua médica Manda todas as receitinhas Para a farmácia A farmácia vai te enviar tudo Chegaram gente Todos os meus manipulados Vou mostrar aqui para vocês Vitaminas Bem Eu comecei a treinar Né? Estava inchada Sem tomar minhas vitaminas Essas viagens Você sabe Vocês não tem noção Pegar Três horas de voo Ou seis horas de De voo É bem complicado E aí Tem a baixa de imunidade também E o que é bom Você está repondo Vitaminas De minerais E isso Eu reponho tudo Com os meus manipulados Com a farmácia Natura ativa Porque farmácia De manipulação Tem que ser de confiança Olha isso gente Quanta coisa Muita coisa Eu vou abrir aqui Para vocês tá Olha esse cuidado gente Eles mandam aqui Um modo de usar Tudo certinho Ó Mais É gente Mais coisa Eu vou abrir aqui Para vocês E aí Gente Estão todas aqui Aqui tem vitamina D Melatonina Todo tipo de vitamina Que você pode imaginar Melatonina Que é o hormônio do sono Minha receita Olha Eles mandam Esse guiazinho Aqui Gente A natura ativa Para quem não sabe Entrega para todo o Brasil Até para fora do Brasil Tá Que eu fiquei sabendo Aqui ó Eles tem Muitos anos de mercado E tem muita credibilidade Meus amores Eu estou muito orgulhosa Olha a minha barriga Olha isso Gente Eu estou ficando chapada Novamente Só falta aparecer Meus gominhos Mas aí é com Os abdominais Que eu voltei a fazer Olha gente Era tudo Inchaço Era tudo Inchaço Gente Mano Essa saia muito curta Atrás Credo Como é Dá para usar ela Mas ó Eu queria mostrar aqui Para vocês Que eu estava com um bolo Aqui Gente Sério Era um bolo Que eu fazia aqui ó Saiu Olha isso Mas também Eu fiz Eu viajei Fui para Manaus Mas eu fiz muita drenagem Na verdade Eu fiz duas drenagens E olha isso Gente Foi o ozônio Mano Que isso Estou passada Estava muito achada E vai diminuir mais Viu Vai diminuir mais Deixa eu falar aqui Uma coisa para vocês Quando Vocês Estiverem muito No No topo Quanto mais Você cresce Gente Eu não estou falando Do dinheiro Estou falando Do seu interno Mesmo Você como pessoa Quanto mais você Você cresce Mas você brilha E quanto mais você brilha Mais você incomoda As pessoas Então assim Existem muitas pessoas Que tipo assim Elas tem tudo Mas falta o brilho E aí Essas pessoas Elas se incomodam Com a vida de todo mundo Elas se incomodam Com tudo Elas se incomodam Com o cabelo Elas se incomodam Com o corpo Se está magra Se não está magra Demais Sabe o que é É porque Todo mundo Deveria trabalhar Sua autoestima E seu autoconhecimento Se conhecer E ser feliz É isso Calma gente Todo mundo aqui Perguntando Nossa Já tem muito direct Já não consigo Abrir tudo Aí vocês mandam Mais e mais É Mas podem mandar Deixa eu falar Uma coisa pra vocês O ozônio Ele não é milagroso Não Tá Vocês também Tem que seguir Uma dieta Vocês tem que fazer Uma drenagem E vou falar Uma coisa pra vocês Dói Ai Nadia Falou de ozônio Eu vim fazer Nossa Dói Mas o resultado É incrível E mais incrível ainda Gente É o chip Que eu uso Eu uso um chip Que é a minha médica Muito conceituada Ela é médica esportista Ela é uma médica Ela se formou Com a Ibeiro Ela tem um livro Ela é uma pessoa Super de confiança Eu costumo dizer Que não é o chip Da beleza É o chip Da saúde Porque ele é incrível Então eu vou Com fome Tomar um vinhozinho Pra dar uma relaxada Comer uma comidinha A comida que eu mais gosto Gente De comer Comidas assim Que eu gosto Sushi Eu amo sushi É bom Não engorda Enfim E eu amo Eu gosto É Tira d'água na boca E aí Vou tomar um vinhozinho Depois E aí Gente Eu Vou mudar de número Tá Tentei Eu me agradeço Pra esse aqui Não consegui Então A operadora Desse daqui Atrapalhou Então eu peguei Uma outra operadora E aí Eu vou escolher Quem vai ter O meu número E quem não vai ter Seu corpo Suado E você Por cima De mim Quando eu te Encontrar É sequência De love Vizinho É bom que hoje Eu vou tomar um vinho Apaga Gente Eu sou bem Sifficada O bonito é os outros Querida Eu sou é lindo Vai se apaixonar Bonito eu Bonito é os outros Querida Eu sou é lindo Vai se apaixonar Bonito eu Bonito é os outros Querida Eu sou é lindo Bonito é os outros BOOM 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 O que é isso? O que é isso?